Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pompéia e Droméz. Vou ensinar para vocês hoje como fazer o pudre forte. Toda cozinha medieval tinha uma mistura dessa de temperos, que era para uso geral, para ensopados, peixes, carnes, em geral. E é uma mistura muito rica, dá muita complexidade, longe de tudo que a gente tem de tempero por aqui hoje. Eu estava pesquisando, pesquisei alguns sites, pesquisei alguns livros, achei algumas versões dessas receitas. Não existe ela de maneira padrão. Cada cozinheiro, na verdade, tinha os seus temperinhos especiais ali, mas a base dela é sempre bem parecida. Então vou mostrar para vocês como fazer esse pó forte, o pudre forte, facinho aí na sua casa para você experimentar um sabor bem diferente. certo? Beleza? Então pessoal, para começar, como é que nós vamos fazer o nosso pudre forte, o nosso pó forte, que é o de uso geral? Meia colherzinha de café, ou uma colherzinha bem rasinha, ou metade dela cheia, de sementes de cardamomo, certo? Sementes de cardamomo, ela vem dentro de um podezinho como esse daqui, de uma bainhazinha bem pequenininha. Se você separar a palha aqui, você vai ver que lá dentro, cada bainhazinha dessa, tem um pouquinho de sementinha, você pode separando elas e colocando ali, tá? Você também vai precisar de duas colherzinhas de café de pimenta da Jamaica. Essa pimenta da Jamaica não é ardida, ela é mais um condimento do que apimentado propriamente dito, tá? Ela é conhecida em inglês por allspice, certo? Então ela tem vários aromas e sabores que, de certa maneira, até lembram outros ingredientes, certo? Outra coisa bacaníssima de colocar, que eu não vejo como não pôr, é uma colherzinha, uma colher bem cheia dessa, tá? De gengibre em pó, certo? Não deixem de colocar o gengibre em pó. Eu vou colocar até um pouquinho mais porque eu gosto mais, tá? Mas aí é porque eu tô fazendo pra mim, não pra vocês, certo? Canela, se você tiver como, eu aconselho você comprar a rama de canela e ralar na hora, certo? Vou fazer isso daqui. Eu ralei minha canelinha aqui agora e vou colocar duas colherzinhas de canela em pó ralada fresquinha, tá? Certo? Por que eu tô colocando os grãos todos aqui dentro, que eu já tô ralando a canela e essas coisas todas, né? Bom, porque, pessoal, eu vou dar uma leve quebrada nesses ingredientes com um socadorzinho, como se fosse um pilão, e depois eu vou colocar nesse frasquinho aqui que tem essa tampa com moedor. Como eu sei que algumas coisas ali são bem duras, eu não quero forçar o moedor, já vou dar uma pré-quebradinha nelas, tá? Mas você também pode passar por um daqueles moedores de café, tanto elétrico como aqueles que ficam presos de ferro na beirada da mesa também, que é regulável, você pode moer ali pro seu uso, tá bom? Outro ingrediente que vocês vão colocar é pimenta do reino branca, pode colocar uma colher bem cheia também. Ah, mas, pô, Felipe, eu gosto de coisa bem apimentada. Coloca mais. Eu não gosto de tanta pimenta. Coloca menos, né, cidadão? Aí vai da sua criatividade também. Noz moscada, também é legal colocar. Compra noz moscada inteira, não compra em pó, tá? Porque ela tem muito mais óleos aromáticos quando você compra ela inteira, ela vai estar bem mais saborosa. Corta ela no meio, você vai usar só metade. E depois você, com a faca, só corta ela em uns pedaços um pouquinho maior. Se você passar a faca assim, você consegue cortar ela em uns pedaços um pouco mais grosseiros, tá? Só pra facilitar depois, tanto pra moer ali, como pra passar pelo moedor. Seja lá qual você for usar, se é o elétrico, se é o manual pra moer na hora. Mas só pra quebrar um pouco mais aqui e deixar ele mais grosseirão, tá, pessoal? Então, meia noz moscada aqui, ok? Meia noz moscada. No final do vídeo, eu recapitulo todos os ingredientes pra vocês, tá? Então, aqui tá o nosso pó já praticamente misturado. E aí, com um belo socador, você vai fazer aquele servicinho de quebrar bem os grãos, a pimenta jamaica, a pimenta do reino. Não tem nada aqui que seja muito difícil de quebrar, tá? Então, sem ficar chorando espitanga aí, é mais a quantidade de vezes que você vai bater do que sofrimento mesmo. Até a noz moscada que sobrou ali dentro, olha como quebra facinho, então não tem perigo, tá? E bate bastante até ficar um pó, beleza, pessoal? Olha, pessoal, coisa de dois minutinhos aqui. Só vai mexendo, procurando os grãozinhos. Cada vez que você achar um grão inteiro, você vai lá e dá mais uma macetadinha nele, né? Mas logo, logo ele vai ficar... Você vê que ele não fica um pó fininho, né? Ele fica meio grosseiro. Mas não tem importância, porque daqui ou você vai passar pelo moedor manual, ou você vai passar pelo moedor de café. Isso aqui é só pra facilitar um pouco, porque tem alguns temperos aqui que são bem durinhos, tá? E eu gosto de fazer quantidade sempre pequena aqui nessa daqui, porque aí eu tenho meu tempero sempre fresco. E fresco ele é muito melhor, certo? Então, agora você pode pegar esse cara aí, coloca no seu moedor, certo? Não tem segredo. Vou pegar uma colherzinha aqui pra não fazer tanta bagunça. Vou mostrar aqui, né? Coloca todo nesse moedorzinho. E aí você testa. Testa isso aqui com peixe, com ensopado, com refogados, com carne vermelha. Dá pra usar pra muita coisa. E assim, pra quem gosta de especiarias, isso daqui fica muito legal. Fica muito bom mesmo, pessoal. Aconselho a prova. E você sabe que você tá aí, né? Tendo uma leve amostra do que o pessoal comia na Idade Média. Pelo menos o tempero, né? Certo? Então, aqui ele tem um moedorzinho. Pode ser aqueles de madeirinha também, que você abre pra colocar pimenta do reino. É o mesmo tipo de moedor. Eu só compro sempre os frasquinhos, que dá pra reutilizar, né? Que essa tampa aqui sai, ó. Então você pode recompletar o seu moedor ali. E aí, ó. Olha aqui. Já tá saindo o nosso temperinho aqui. Certo? Aí passando aqui pelo moedor, ele sai bem fininho. Sai só um pozinho mesmo. Se tivesse algum outro pedacinho de coisa inteira ali, ele já moeria também, tá? Então esse é o pudre forte, o pó forte pra cozinha medieval. Fizemos o nosso tempero medieval. Então experimentem, depois digam aí o que vocês acharam dessa combinação de temperos. Tá? Claro que sempre prestem atenção nos ingredientes. Não vai usar qualquer cravo. Desculpa, qualquer canela, qualquer gengibre, qualquer tudo, tá? Se você fizer com um monte de coisa qualquer, vai ficar um tempero final qualquer. E não é isso que a gente quer. Dá uma escolhida aí nos ingredientes. Cardamomo não é uma coisa fácil de se encontrar. Você vai ter que ir numa lojinha de produtos mais especializados em tempero mesmo, pra achar cardamomo. Uma substituição legal é tirar a pimenta da jamaica e o cardamomo e colocar grãos do paraíso no lugar, que é ainda mais difícil de achar do que cardamomo, mas é um negócio bem legal também, tá? Então faça sempre fresquinho se você gostou. Faça em pequena quantidade. Eu sempre faço... Ó, tem aqui dois dedinhos. Nem dois dedos não dá aqui de tempero, que é pra uso é quase que um pouco mais de uma semana. Então eu sempre tenho fresco, sempre com a canela ralada fresca, com a noz moscada picada fresca, tudo fresquinho, tá? Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal. Meu e-mail é felipe.com.br Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.